Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Mais um vídeo de caju furtado aí galerinha, exatamente rapaziada Mais um vídeo de caju furtado, mais uma vez no bairro de Fátima, tá bom galera? Mais uma vez o Spark pra cima Tá bom galerinha? É galerinha, eu confesso que tava com saudade de voar aí galerinha Aí não teve jeito, botei o Spark pra cima, cartão de memória já estava nele Ah, quer saber, vamos gravar mais uma vez o nosso bairro de Fátima Tá bom galerinha? Só que dessa vez aí vamos tá gravando aí onde a galera faz a autoescola pra moto, né? A pista de treino e a pista de prova também aí, tá bom galera? Temos aí o hotel, Atos, né? Atos hotel top, 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 né? Nós já falamos aí sobre esse hotel aí no conteúdo Tá bom galerinha, mas ali tem o nome dele lá, olha só que bacana, né? O hotel aí top, top galera Tá bom, e ali embaixo começa a pista, olha só Empurra a moto, aí depois monta na moto e vai fazendo zigue-zague ali no cone Vocês estão vendo já a marca lá, na pista lá, olha De tanto a galera treinar ali, olha Fui ali, fiz meus treinos Fiz a minha prova, passei, graças a Deus, de primeira, não perdi nem um pontinho Graças a Deus, galerinha Temos aí a carteira para motocicletas também É carro e moto Tá bom galera, aí embaixo aí faz o 8 Aí pega uma retinha, primeira, segunda, terceira Segunda, primeira e para a moto Desce da moto, desliga, né? Aliás, primeira, desliga, desce da moto Corra, passa pelos conezinhos que tem ali embaixo Tá, beleza Show galera, agora vamos dar aí uma bisoiada aí, ó Do Rio Paqueque, galerinha É rapaziada, vamos dar uma olhada como é que tá Só um pedaço aí do Rio Paqueque Tá bom rapaziada Olha só, tá limpinho galerinha, olha Tô as paradinhas no meio lá, preto Aquilo lá é uns macos, alga Não sei que raio, troço que é aquilo lá Que fica dentro da água lá Tá bom rapaziada E aqui ó, nós estamos vendo aí o vídeo do Rio Paqueque O Rio Paqueque aí, ó Tá bom galera Olha só que bacana, hein Vamos ver de uma ponte A outra ainda tem essa ponte aí Fizemos aí uma manobra E vamos voltando galerinha Olha só as margens do Rio A prefeitura aí deu uma limpeza aí, ó Ficou top, hein Pelo menos essa parte aqui, ó Tá bom galera Ficou bacana aí, ó Depois vamos Podemos tá também Né Olhando aí mais Mais alguns trechos do Rio Paquequeque, né galerinha É o Rio que cruza a nossa cidade aí, ó Tá bom rapaziada Cruz na cidade e depois vai embora lá pra Pro lado de Petrópolis Se eu não me engano Se não me Foge a memória É isso aí galerinha Olha só que bacana Limpinho Olha só que maneiro, hein galera Caso de cultura aí à direita E vamos que vamos Aí, ó Nós vamos ter essa ponte aí Aí lá na frente Bem mais lá pra frente Tinha uma outra ponte Eu tava aí no Opus FPV Eu falei, acho que eu vou ter a outra ponte lá E quando eu olhei a bateria Falei, não vou Não é melhor não Que já tava com 30% de bateria Tá bom galera É... Eu confesso que eu já tinha Usado um pouco de bateria aí galera Tinha feito um voo teste aqui Testando um celular Testei aí um celular Um celular Asus Asus iPhone Shot Acho que é uma parada dessa aí Pô, o celular Top, top o celular Mas fica travando demais O meu Samsung J7 Metal Bem melhor pra usar o aplicativo da DJI Go Aliás Na verdade eu tô com um lítio Tá bom galerinha Mas tá valendo Né Já fiz Já tinha feito um voo Um pequeno voo de 4 minutos e pouco Aí fiz esse daí também Aí ó Não sei se deu 5, 4 minutos e um pouquinho Tá bom galerinha E agora tô aqui editando esse vídeo aí ó Já tá com 4 e 30 na verdade Já deve ter dado quase 5 minutos aí Tá bom galera Já venham pedir o seu like em Tasca o dedo no like aí ó Você que já é inscrito Curte, compartilha Boa mente Dê a sua opinião Tá bom galera Você que não é inscrito no canal Canal Caju Furtado Se inscreva Ative o sininho Pra receber toda a notificação do canal E galerinha Lembrando que agora nós Vamos botar aí Conteúdo para adultos Adultos Se botar conteúdo Pra criança Os comentários Ficam bloqueados Galera Pelo menos pra mim aqui ficou Tá bom gente boa Tá bom gente boa Vamos que vamos Curtindo Finalzinho do vídeo aí ó Tá bom galerinha É Finalzinho do vídeo aí ó Já já meu O drone já tá pousando aí No drone porto aí ó É galerinha E o piloto tá ali embaixo Ali com aquele óculos ali ó Ó Treinando Pra botar o bichinho aí É Dessa vez aí Como o sensor está agiligado Eu pousei o drone de frente Tá bom galerinha Muito obrigado Você assiste mais um vídeo Caju furtado hein Que papai do céu Venha nos abençoar Em nome de Jesus hein Olha lá e olha lá Valeu Valeu Galera